Muito feliz aqui com os meus recebidos Minha mãe veio da viagem, né, que ela foi pro Amazonas E ela voltou com esses mimos aqui que eu vou mostrar pra vocês Ganhei esse sapatinho aqui que tem uma fábrica lá E ele é super, super, super confortável Eu amei Vieram também esses doces Minha mãe falou que é bala, mas eu acho que é trufa Essa daqui é de coco Essa daqui é de açaí Esse daqui é de castanha do Pará Não, esse é de cupuaçu E esse aqui é de castanha do Pará Eu vi a minha mãe comendo Tem tipo um negócio escuro por fora e o recheio da fruta é dentro Então eu não sei se é bala ou se é realmente trufa E aqui é a bolsa, gente Olha que coisa mais linda Toda artesanal, ó Foi toda pintada à mão Tem uma semente aqui, ó Parece semente de olho de boi, eu acho Aí tá escrito aqui Manaus, né, do Amazonas E atrás tá escrito Olha que lindo esses detalhes, gente Eu tô muito, muito, muito apaixonada Eu sou apaixonada por coisa artesanal, olha só Isso aqui é colado, ó É um tecido, todo pintado Não é aquelas estampas Feitas, sabe, de print Olha só os detalhes Foi realmente pintado O que dá mais valor ainda, né E atrás é assim Olha só, gente A capivara, que coisa mais fofa Gente, abri o doce Esse aqui é o de castanha do Pará Ele por fora, você olhando, parece chocolate Mas na verdade Ele não é chocolate Ele tem gosto de pingo de leite E por dentro tem uns pedacinhos de castanha do Pará É uma delícia Consegui mostrar pra vocês um pedaço, ó Vieram umas castanhas grandes dentro Agora eu vou provar o de açaí Ó, apareceu a mesma Bora ver o gosto O recheio desse aqui, ó É bem cremoso O outro de castanha Tinha literalmente as castanhas enfiadas dentro Esse aqui é um creme de açaí, gente Tem um gosto de açaí cremoso, sabe? Como se fosse batido com banana Uma delícia Esse aqui é o de coco A aparência do doce Todos são iguais Mas o gosto é totalmente diferente Só a parte de fora aqui é igual Que eu falei que parece pingo de leite Mas o recheio Eu tô vendo a diferença de um pro outro Agora eu vou provar o de coco Gente, o de coco é macio E tem gosto de quebra-queixo É um coco queimado É um doce de coco queimado, cremosinho Agora eu vou provar o último Que é o de cupuaçu, ó Tem embalagem muito bonitinha Esse aqui, gente O recheio de cupuaçu Ele é meio que uma geleia dentro, ó Sabe aquelas geleias de passar em pão Torrada? Tem gostinho de geleia Todos são uma delícia Os que eu mais achei gostoso foi Ai, gente, fica difícil falar, mas Ai Não tô conseguindo falar, meu Deus Mas eu acho que o meu preferido até agora Foi o de coco Seguido do de cupuaçu O de açaí E por último o de castanha Que o de castanha foi o que eu achei o gosto mais normal Agora esse aqui De cupuaçu O de coco Eu achei as texturas mais diferentes, sabe? Eu gostei Gente, fica assim no pé Super confortável Parece que não tá usando nada, ó Bem aqueles sapatinhos assim De gente chique, sabe? Que vai com saia longa Calça Tipo calça pantalona Ou então saia longa Vestido longo Super mara Eu sei que eu vou usar muito Olhando assim, gente Não é tão bonito, né? Esteticamente é meio estranho Mas é extremamente confortável Vou usar em casa E vou usar também na rua Quando estiver aqui numa padaria No mercado Uma coisa assim Vou colocar ele também Ele não é pano, gente Ele é um corinho branco Ó E ele fica assim atrás Abaix